Olá, muito boa tarde. Enquanto a greve da GM de São José dos Campos continua, alguns funcionários afirmam que não conseguem entrar na empresa para trabalhar. Apesar de uma liminar da justiça garantir esse direito, eles dizem que são impedidos. O sindicato rebate a denúncia. No nono dia de greve, o clima ficou tenso em frente à fábrica da GM. Às 5 horas da manhã, na entrada do primeiro turno, os ônibus chegaram praticamente vazios. Mas o pequeno grupo que se reuniu ficou dividido. De um lado, funcionários reclamavam que o direito de entrar na GM, garantido por uma liminar da justiça, não está sendo cumprido. Poder manifestar a vontade nossa de poder entrar para trabalhar. Porque você chega para entrar para trabalhar, o próprio sindicato fala que a portaria catraca está fechada, mas ela está liberada, mas na realidade a catraca está fechada. Então eu quero manifestar a minha vontade, poder entrar, trabalhar e a gente não consegue poder exercer o que a liminar concedeu para a gente. O sindicato expõe na mídia, expõe na mídia o Macapá, o Antônio, que as catraca estão liberadas e tem livre acesso. Porém, isso aí não é verdade, porque a gente acabou de tentar entrar e foi impedido. Este funcionário, que não quer ser identificado, diz que vem sendo coagido. Na portaria você não consegue nem chegar próximo a catraca. Se você chegar próximo para beber uma água ou até ir no banheiro, você é hostilizado de uma forma gigantesca, verbal e até com empurrões, jogar o copo de água em liderança, coisas desse tipo. Quero o direito de trabalhar e de entrar na minha fábrica. Nesta manhã, não havia nenhuma viatura da polícia militar no local. Passaram pelas catracas apenas os terceirizados e funcionários que desempenham funções essenciais. O sindicato contesta a versão de que impede a entrada dos trabalhadores e afirma que está defendendo a decisão da maioria. As poucas pessoas que vêm à porta da empresa vêm passar bem informações e alguns que, porventura, pretendem entrar, eles são convencidos que é preciso estar junto, que é preciso unir. Então, esse é um movimento pacífico, um movimento ordeiro, mas um movimento bastante organizado e com ampla participação dos trabalhadores e é por isso que ele está com essa força toda. Ninguém é proibido de entrar? Olha só, existe uma assembleia. A assembleia vota as decisões e a maioria acata as decisões da assembleia. Nós temos uma lista, inclusive, das pessoas que estão permitidas a entrar, inclusive em acordo com a empresa, para manter os serviços essenciais, para não ter nenhum problema com o patrimônio. Tudo isso está sendo garantido pela greve. O outro grupo é formado por parte dos trabalhadores demitidos. Eles vêm na greve, a única forma de reaver os empregos. Eu estou reivindicando pelo meu trabalho, eu estou ficando aqui sim. Estou dormindo à noite, estou largando minha esposa em casa, porque eu perdi um trabalho. A luta nossa aqui, para a gente entrar para trabalhar. A gente não quer briga, a gente não quer violência, a gente só quer nosso emprego de volta. É só isso que a gente quer. A gente não está aqui para fazer arruaça, para briga, para violência, não quer nada. Em meio à polêmica da entrada dos trabalhadores, as negociações com a GM seguem paralisadas. Depois da audiência no Tribunal Regional do Trabalho, realizada na última segunda-feira em Campinas, e que terminou sem acordo, a empresa pediu um prazo de 48 horas para se manifestar. Mas o sindicato afirma que ainda não foi chamado para uma conversa. Um novo encontro no TRT está marcado para sexta-feira, às 3 horas da tarde, em Campinas. Mas antes disso... O sindicato participa na noite de hoje de uma audiência pública na Assembleia Legislativa em São Paulo. Dois ônibus estarão à disposição dos trabalhadores de São José dos Campos. A expectativa é reunir na capital mais de 100 pessoas para cobrar o apoio político dos deputados, na tentativa de agilizar as negociações com a GM pela reversão das demissões. Nós queremos, nessa audiência pública, e está sendo convocada pela própria Assembleia, com a participação de deputados, está sendo convocada a Prefeitura, está sendo convocada a própria General Motto, vai estar presente os demitidos, vai estar presente os seus familiares, porque essa é uma situação onde é necessária uma intervenção do governo do Estado, uma intervenção dos deputados estaduais, inclusive da região, que nós vamos convocar também para essa atividade. A assessoria de imprensa da GM confirma que somente os empregados da faxina e terceirizados têm acesso à fábrica e que os funcionários contrários à greve estão sendo impedidos de entrar. Nós entramos em contato também com a polícia militar, mas até o momento não tivemos retorno. E continua também a greve na Volks de Taubaté. De acordo com o sindicato, nenhum funcionário entrou hoje na fábrica para trabalhar. Agora à tarde, será realizada uma reunião entre a entidade e a montadora na superintendência do Ministério do Trabalho em São Paulo. Nós entramos em contato com a empresa, mas até o momento não tivemos resposta. E empregados do Porto de São Sebastião estão em greve por 24 horas. Segundo o sindicato da categoria, não houve acordo na campanha salarial. A companhia Docas informou que negocia o fim da greve o quanto antes e que a operação do Porto não foi afetada porque não há movimentação de cargas programadas para hoje. E daqui a pouco, às duas da tarde, está prevista uma assembleia entre os funcionários da Daruma de Taubaté. Ontem, eles cruzaram os braços por uma hora. Segundo o sindicato, a empresa de telecomunicações não repassa o FGTS desde 2012 e também não pagou a PLR em junho deste ano. São cerca de 350 empregados. Nós também entramos em contato com a Daruma, mas até o momento, ninguém deu o retorno. A seguir, Câmara de Segurança flagra assalto a uma padaria em São José dos Campos. Agora, uma hora e um minutinho, a gente já volta.